Música Somos guerreiros do rei Jesus Obedientes ao seu mandar A ordem é combater o mal Por Cristo Jesus, o nosso Senhor Nós vamos lutar Preciso também com Jesus lutar Já sou contra a liga nos batalhar Nada a entender ou desanimar Jesus pronto está a nos defender De todo o mal Dai glória ao Senhor Jesus Que a guerra santa nos conduz Formos e grande o seu pavilhão Com a voz e coragem e grande poder Nos dá sua mão Tu precisas também com Jesus lutar Já sou contra a liga nos batalhar Nada a ter medo e desanimar Jesus pronto está a nos defender De todo o mal Vem fiel guerreiro Vem fiel guerreiro Com Jesus se preparar para o combate Vem com o Senhor O inimigo conquistar e destroçar Vem fiel guerreiro Vem fiel guerreiro Vem fiel guerreiro Somos guerreiros do rei Jesus Obedientes ao seu mandar A ordem é combater o mal Por Cristo Jesus, o nosso Senhor Nós vamos lutar